Bom dia, sexto ano. Hoje em Geografia, nós vamos fazer a correção do capítulo 11, Formação Vegetais. Nós vamos corrigir a página 42, 44 e 45. Então, vamos lá? Na página 42, vocês tinham que ler esse texto, Paisagem do Ártico, Sofre Alteração com Temperatura Maior, Diz Estudo. E responder as questões abaixo. De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre clima estudados no capítulo anterior, responda as questões a seguir. Quais são as características climáticas associadas à tundra? Bom, é o clima polar frio e seco, com solo gelado e coberto de neve durante a maior parte do ano. 2. Apesar de se situar próximo ao Polo Norte, qual fator climático está associado ao ar quente que atua na região pesquisada? A corrente marítima quente do Golfo. 3. Quais os efeitos da mudança climática global sobre a tundra? 4. Aumentou a ocorrência de plantas e arbustos mais altos na região, em razão das temperaturas mais altas. 4. De acordo com a temperatura, sobre os fatores que influenciam a vegetação, por que a tundra se modificou com mudanças climáticas? 5. De modo geral, a exuberância de uma vegetação se reduz à medida, que aumenta a latitude. 6. Com consequente redução na temperatura. 7. Desse modo, o aumento do porte da vegetação do Ártico está associado ao aquecimento dessa região, que consequentemente passa a receber mais insolação e umidade. 7. Agora nós vamos para a página 44, que já conquistei. 8. Observe atentamente as imagens e escreva o tipo de vegetação que elas retratam. 8. Então, a primeira é uma floresta temperada, a segunda é uma floresta de coníferas e a terceira uma floresta tropical densa. 9. Aqui, compare os mapas, climas do mundo, abaixo, o planisfério. 9. Qual tipo de clima está associado às florestas de coníferas? 10. É o clima frio. 10. Qual tipo de clima está associado às florestas pluvial, tropical? 11. Clima tropical e equatorial. 11. Qual tipo de clima está associado à tundra? 12. Clima polar. 12. Qual tipo de clima está associado ao cerrado? 13. Clima tropical. De acordo com os mapas, sinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas corrigidas. 14. É possível notar que o clima é um fator que influencia a distribuição da vegetação, assim como suas características, mas o inverso também ocorre. 15. Verdadeiro. 15. Não há relação entre a latitude e a distribuição da vegetação, pois os fatores que definem a distribuição da vegetação são as condições da umidade e temperatura, são as condições da umidade e temperatura, falso, porque a latitude está diretamente relacionada às condições da umidade e temperatura, que condiciona a vegetação como com o clima. 15. De modo geral, a vegetação, assim como as zonas térmicas, também se distribui em faixas, acompanhando latitudes semelhantes. 15. Verdadeiro. 16. Os contornos das formações vegetais não seguem com precisão os tipos climáticos, pois fatores como o solo, altitude e umidade também condicionam suas características, dando-lhe outros contornos. 16. Verdadeiro. Explique qual o fator climático afeta as árvores das florestas temperadas, fazendo com que perca suas folhas periodicamente. Bom, é a latitude. Isso ocorre por causa do frio que acompanha o inverno nessas regiões, que dificulta sua sobrevivência de modo geral. A queda das folhas torna-se uma estratégia das árvores para reduzir seus gastos de energia durante as condições adversas desse período. 4. Sabendo que o clima da região sul do Brasil é subtropical, explica a ocorrência de coníferas nessa área. Bom, a presença de coníferas no sul explica-se pelo fato de que, no passado geológico, há milhões de anos, o clima da região era mais frio que o atual. Contudo, o clima se modificou e os pinheiros se adaptaram à nova situação. 5. O que são estepes? Que atividade tem sido a principal responsável pela degradação dos estepes? Bom, as estepes correspondem a uma vegetação que se manifesta entre a savana e o deserto. Portanto, em climas semiáridos, em que há escassez de chuva, sua vegetação é herbácea, com muitas espécies espinhentas e arbustos isolados. As estepes foram muito deterioradas pela ação humana para a prática do pastoreiro. Então, a gente já sabe que o homem, quando há destruição, é impressionante. Ele sempre está envolvido. Agora, nós vamos para o capítulo 12. Ação humana na atmosfera e nas formações vegetais. É essa daqui, ó, gente. Desde a origem da humanidade, as sociedades utilizam recursos naturais para satisfazer suas necessidades. Neste capítulo, vamos estudar como ocorrem os impactos das atividades humanas na atmosfera e vegetação. Você já passou por alguma situação semelhante à da imagem? Bom, ultimamente aqui no nosso país, isso tem sido uma constante. Todos de máscara. Converse com os colegas e professores sobre isso. Para descobrir os canais da poluição. Nesse caso aqui, olha, gente, que eles estão de máscara, não era por causa do coronavírus. Não tinha nada a ver. Nem vestiu o coronavírus quando foi retirada essa foto. É que nos países orientais é muito comum, quando as pessoas ficam resfriadas, usar máscara para não contagiar outras pessoas. E não por conta de doenças como nós estamos utilizando hoje. E a poluição também, ela acaba afetando a respiração das pessoas. Então, eles usam máscara também para se proteger. A poluição atmosférica tem a importante função de proteger a terra. Aliás, a atmosfera tem a importante função de proteger a terra dos extremos das temperaturas. Controlando tanto a entrada da radiação solar, quanto a fuga do calor para o espaço. Entretanto, nos últimos 200 anos, esse equilíbrio natural da temperatura vem sendo alterado pela poluição, causada pelas atividades humanas. A camada de ozônio é um gás presente em toda a atmosfera, sendo encontrado principalmente na atmosfera em uma faixa conhecida como camada de ozônio. Essa camada é muito importante para a manutenção da vida no planeta, pois absorve e filtra parte da radiação ultravioleta, UVB, emitida pelo Sol. Mas, que nós sabemos que os seres humanos estão destruindo a camada de ozônio. Cada vez mais, eles lançam poluentes na natureza e acabam afetando e abrindo buracos nessa camada de ozônio. Efeito estufa artificial e aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz a Terra conservar o calor recebido do Sol, mantendo sua temperatura constante. Uma parte da radiação solar que incide sobre o planeta é refletida pela atmosfera, retornando ao espaço cósmico. Outra parte é absorvida por ela, que se aquece e irradia calor. Esse calor, em virtude da presença dos chamados gases de efeito estufa, é mantido na camada inferior da atmosfera. O efeito estufa é essencial para a vida na Terra, pois mantém o planeta aquecido. No entanto, pesquisas científicas demonstraram que, desde o século XVIII, a quantidade de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, tem aumentado. Entre outros fatores, isso se deve ao excesso de emissões promovidas por algumas atividades industriais. E a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, processo intensificado com a revolução industrial e a consequência da urbanização. Os meios de transporte também são grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa, contribuindo com um quarto das emissões globais desses gases na atmosfera. Em alguns lugares, esse índice pode ser maior, pode ser ainda maior, como no caso na capital de São Paulo, por exemplo. O setor de transporte é responsável por mais de 70% das emissões desses gases. O aumento dos gases de efeito estufa causa maior retenção de calor na atmosfera. Desde que as medições começaram a ser feitas, em meados do século XIX, as temperaturas médias do planeta têm aumentado nos últimos 150 anos. A média mundial cresceu cerca de 0,8 graus centígrados e é o chamado aquecimento global. Muitos cientistas afirmam que, se o aumento da temperatura global chegar à marca de 2 graus centígrados, podem ocorrer alterações climáticas irreversíveis. Afinal, qual é a causa do aquecimento global? A resposta não é simples. Em primeiro lugar, o vilão da história não é o efeito estufa, fenômeno essencial para a vida na Terra, e sim o aumento considerável dos gases que ocasiona. Esse aumento ocorre em virtude das excessivas emissões promovidas pela sociedade moderna, que está rompendo o equilíbrio natural. Em segundo lugar, podem estar ocorrendo fenômenos naturais de longa duração e difícil percepção, o que contribuiria para o aumento das temperaturas globais. Aqui, olha, tem o efeito estufa, tem o desenho, né? O efeito estufa e a poluição. Sem os gases do efeito estufa, a temperatura da superfície terrestre cairia abaixo do nível de congelamento. Entretanto, na atualidade, o aumento de gases causado por queimadas, veículos, fábricas e usinas de energia é maior que em qualquer outro lugar. Então, aqui eles mostram, um, parte da radiação solar penetra e aquece a superfície da Terra. Parte da radiação, ela volta para o espaço e a superfície da Terra reflete o calor de volta para o ar. Queimadas em floresta liberam CO2 na atmosfera. A poluição leva o CO2 a se acumular na atmosfera, capturando mais calor. E os gases estufa, como CO2, absorvem e prendem parte do calor embutido. Então, esse desenho aqui, olha, é mostrando como acontece esse efeito estufa e o aquecimento. Relacionado, óbvio, à poluição que tem. De qualquer modo, o aquecimento global pode causar graves consequências para a humanidade, como o derretimento das calotas polares e da geleira, resultando na elevação do nível dos oceanos e, com isso, no desaparecimento de muitas cidades litorâneas. O aumento das temperaturas modifica os padrões climáticos, interferindo nas atividades econômicas, agricultura, pecuária e turismo. E no equilíbrio ambiental como um todo. Nos últimos anos, a intensificação de eventos climáticos extremos em várias partes do mundo, como furacões, secas e fortes tempestades, também pode estar relacionado ao aquecimento global. Então, olha como o aquecimento global afeta a Terra. E de uma forma onde acaba prejudicando a pecuária, acaba prejudicando o turismo, acaba prejudicando as pessoas, porque nós vivemos com a poluição com vários tipos de alergia que, na maioria das vezes, não tem cura. Você vive à base de medicamento para poder amenizar esses sintomas. Então, ele é extremamente prejudicial para o planeta e para os seres humanos. E em pensar que nós é que estamos causando todo esse fenômeno. Ok? Na segunda aula, a gente continua Ilha de Calor. Ok? Na página 5M. Ok.